Os leilões de imóveis da banca estão a ter muita procura por quem está a precisar de casa para morar e também por um número crescente de pequenos investidores atentos a produtos de rentabilidade segura. Conselhos para quem vai a leilões. A primeira coisa que deve fazer é verificar o imóvel, ou seja, ir visitar o imóvel e ver o imóvel, conhecer as condições do imóvel, porque no dia que está no leilão vai limitar-se a levantar uma raquete e oferecer um valor para o imóvel que ele tem que conhecer, verificar todos os seus documentos, se os documentos do imóvel estão ou não, se não tiver uma mediadora, arranjar alguém que preferir que desses imóveis, e depois, essencialmente, estabelecer um valor para aquele imóvel. Um valor que diz, olha, eu para mim consigo chegar a este imóvel pelo valor X, ou porque pediu um financiamento e o plafão de financiamento não ultrapassa aquele valor, ou porque é o seu valor que ele tem de liquidez, ou o valor que ele está disponível a investir. Isto porquê? Porque no calor da sala podemos, por vezes, quando levanta a raquete, agora é para mim, agora é para ti, cada vez que se levanta a raquete, em média são mais de mil euros cada vez que se levanta uma raquete. E, portanto, é importante, se os particulares vão ao leilão, que tenham atenção, o valor, e estabelecerem um valor para aquele imóvel. Habitualmente fazem-se meus negócios nos leilões. Na Remax, os valores investidos pelos particulares nestes leilões situa-se, em média, nos 60 mil euros.